Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Laura Chão Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e dona aqui do canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema da nossa aula de hoje é sobre trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda é uma patologia ocasionada pela formação de coágulos sanguíneos lá nos membros inferiores, especificamente nas estruturas chamadas de veias. Então, esses coágulos podem ser desenvolvidos pelo aglomerado de eritrócitos, o número variado de plaquetas, leucócitos e as problemáticas com esse trombo é que ele pode ocasionar na obstrução das veias. Com essa obstrução das veias, o oxigênio, os nutrientes para os tecidos e órgãos vai ficar precário, tá? Estimula com que o organismo desenvolva o processo de angiogênese e arteriogênese, que é o processo de formação de novos vasos sanguíneos, já que esse vaso sanguíneo aqui citado, houve uma obstrução. A trombose, ela é uma doença muito grave, porque dependendo do caso, a trombose, ela pode ocasionar um processo de embolia. E o que é uma embolia? A embolia nada mais é do que o trombo, que está localizado ali na parede do vaso sanguíneo, ele consegue se desprender do vaso sanguíneo e ali ele vai ser distribuído na corrente sanguínea, podendo, inclusive, esse êmbolo chegar no cérebro, chegar no fígado e nos demais órgãos, ocasionando obstrução. E a gente já conhece esse tipo de situação, porque se ocorrer uma obstrução nos vasos sanguíneos e não der tempo de ocasionar no processo de arteriogênese, muito provavelmente esse órgão será danificado. Então, os fatores que causam a trombose são bem simples. É um paciente que passa muitas horas dos dias sentado. São pacientes que já têm predisposição genética para o desenvolvimento da trombose. São pacientes que também têm situações cirúrgicas, ou seja, fizeram procedimentos cirúrgicos. Também varizes, que também têm varizes, que fazem terapia hormonal e também consomem de maneira exacerbada anticoncepcionais. Então, esses são os fatores que podem ocasionar na formação de um trombo. Então, as consequências de um trombo é um AVE, um acidente vascular encefálico, morte, no caso óbito, embolia pulmonar, feridas e infartos. Então, esses pacientes que já têm predisposição genética ou histórico familiar, eles devem ter muito cuidado com o colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim, a diabetes e principalmente a pressão sanguínea. Já que em pacientes que têm a pressão arterial muito alta, faz com que, de repente, esses trombos consigam se deslocar de uma onda muito fácil das veias, ocasionando no desenvolvimento de uma embolia. Os sinais e sintomas da trombose venosa profunda são justamente a sensação de peso nos membros inferiores, aquela sensação de calor nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, inchaço, aquele vermelhidão por conta do alto nível de concentração de sangue. O diagnóstico, ele pode ser bem simples de ser feito. Inicialmente, a gente vai induzir o paciente a fazer exames chamados exame do dímero D, que esse exame do dímero D, ele vai fazer uma coletagem dos fragmentos de coágulos que estão ali na circulação sanguínea. Então, através de um determinado percentual, a gente consegue fazer uma identificação se esse paciente, ele tem a presença de trombose. Até mesmo pelo próprio hemograma, a gente consegue identificar parcialmente se esse paciente, ele já tem uma trombose. Então, se é diagnosticado que esse paciente, ele tem uma trombose, a gente vai fazer alguns métodos terapêuticos para que esse paciente, ele saia dessa situação sem muitos riscos. Então, esse paciente, por via farmacológica, ele pode tomar anticoagulantes, como a heparina não fracionada. Por que a gente utiliza a heparina não fracionada? Porque a heparina não fracionada, comercialmente, ela é mais barata e também, do mesmo jeito, ela é muito mais efetiva. Então, como ela pode ser muito mais comercializada, a gente também pode utilizar a heparina não fracionada como anticoagulante para proporcionar a saída desse paciente dentro dessa situação do trombo. A gente vai ocasionar com que esse paciente, ele sempre fique com os membros inferiores para cima, voltados para cima. Tem até algumas almofadas que são mais avantajadas com formato triangular, justamente para proporcionar esse tipo de situação, fazer com que o paciente sempre fique com os membros inferiores jogados para cima. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês gostarem, deixem o seu like para eu saber que vocês estão gostando do tipo de conteúdo que eu estou produzindo aqui no meu canal. Deixem os seus comentários para deixar qualquer tipo de sugestão, de conteúdo. Eu estou agora com um novo cenário. E compartilhe com seus amigos para que a gente consiga fazer a propagação desse tipo de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima videoaula.